Ei, Marta, e a mega promoção de lençóis pra você, olha, você vai vir pra cá, vai comprar, por exemplo, nessa promoção aqui, comprar dois e levar um de presente, não é isso? Olha, você compra o primeiro jogo por quatro pagamentos de R$ 17,40, o segundo por quatro de R$ 17,40, que é o menor preço do mercado. Boa! E você ganha de presente, minha amiga, esse conjunto de casal também, um tecido percal, 200 fios, é o melhor negócio agora no mercado. Então vem pra cá, ó, é o jogo de lençol, quatro peças, o de cima, o de baixo com elástico, dois porta-travesseiros, é o tecido. Ele é anti-ácaros, anti-fungos e antibactéria, por isso é o único no Brasil absolutamente anti-alérgico. Cada jogo sai por quatro de R$ 17,40, só que você só tem que comprar dois pra ganhar o terceiro, certo? Não, e o terceiro, minha amiga, o que você tá esperando? Vem pra cá, porque eu tô te esperando. Então vem pra cá, olha, nos principais shoppings de São Paulo, quatro lojas de rua aí, Martão, sábado, domingo, feriado, não fecha nunca, vem pra cá.